Era véi invocado, Miro. A gente sabe que esse povo do sítio só deixa pra ir no dentista quando o queixo tá, olha. Um pano, já oi inchando com foco, a mulher disse, Miro, vou levar você de todo jeito no dentista. Chegou lá, ele puto, o médico disse, é, o negócio aí tá feio. Tirou o pano, disse, vamos preencher a ficha dele. Nome. Valdomir. Sou. Aí, Mestre, se a Souza com S ou com Z? Aí, com S. Se fosse com Z, era Zouza, Zouza. Mestre, disse, seu plano, ele fica bom. Homem, pelo amor de Deus, não vou preencher mais ficha, não. Aba a boca. Arrancou o dente, passou antibiótico, anti-inflamatório, depois de 15 dias, Miro na feira livre. Comprando verdura, fruta, o dentista bebendo com o pessoal da cidade, ele disse, só aquele velho chato que só agotou. Vou dar uma botada nele. Se eu miro. Aí, ele disse, liga, doutor. Se o dente melhorou, ele disse, eu não sei não. Não ficou com o senhor lá? Não. Vamos lá.